O nossa Head Brin, Killers, Brin, ... Oh, que graça! Headshot, hein? Headbrin é pequeno. Fala aí, galera! Começando aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu não tô sozinho, eu tô com a galera. Eu vou apertar a table de vocês ver quem tá aí. E... O cara... Dos que tá aqui, que tem canal, o canal deles vai tá aí na descrição, galera. Deixa eu tá jogando aqui um minigame aqui, que é o Polícia e Ladrão. Como eu sou preto, que se eu fosse branco a piada não ia ter graça. Eu tô preso e sou ladrão. É o DJ Panda aí. É o nosso policial e ele não... Silêncio. Silêncio. Sai, miséria. Seu preto. Tá bom, velho. Ei, eu acho que tá na hora da gente tomar banho, velho. Não, vem aqui que eu vou dar uma caixa dentro da sua cabeça. Ei, galera, me ajuda aí. Eu tô vendo o sol nascer quadrado, socorro. Não, vai nascer redondo. Não, você tá jogando Minecraft, você queria ver o sol redondo, velho. Ó, você me sinta. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou seguir. Ei, tem que levar pra tomar banho. Eu tenho uma shopping aí, eu tenho uma shopping aí, ó. Cadê os caras? Acabou, menino. Cadê os caras? Eu sou o quê? Volta aqui agora e vai apanhar. Cadê vocês? Me segue aqui, ó. Eu vou levar vocês junto com seus lacai. Ei, mas o banheiro é pra lá, cara. Não, fica quieto. Você não sabe de nada. Cadê eles? Vai pra frente, andando pra frente. Ô, volta aqui. Ei, mano. Seu pessoa doido. Vai pra lá. Vai. Abaça. É pra ir pra onde? Lá pra trás, vai. Não andando. Se você liberar eles, eu vou dar um filho de cada um. Ó, vai. Entra aí, seu cavalo. Ei, mas não é pra nós tomar banho, não? Fica aí que eu vou ver onde é que você tá morrendo. Eu quero comida. Ai, seu cavalo. Você foi disciplinado. Ei, velho, só você ficar pera. Ei, vem pra você ver isso. Vai lá ver onde é que é o banheiro. Vai lá ver onde é que é o banheiro. Vai lá, vai. Sai. Meu lixo. Eu sou o quê? Não, não. Eu tô morrendo mais aqui. Ei, viciado, viciado, viciado. Viciado, viciado. Viciado. Oi. Ai, eu não tô com... Que... Mati. Posso quebrar? Se eu ver baú na cela de vocês, mano, o bagulho vai foder. Olha, quem é aquele joelhinho ali, ó. Ele tá ajoelhado aí, hein. Cala a boca aí. Não, olha lá pra ele. Não. Que eu mesmo. Valeu pela flecha aí, vergão. Isso o quê? Ele tá chegando aí. Não, é o Mati aqui. Ele é mesmo. Olha pra ele. Você vê, ele é mesmo? Seu vizinho. Seu vizinho. Tá quebando a porta, tá apagadona. Sai aqui, você vê. Tô não, tô não. Tô não, tô não. Tô não, tô não. Tô não, seu preto. Que desgraçado. Vai bater na tua mãe? Ok, volta aqui. Não, não. Vai descer lá e vai ficar na cela sozinha. Obrigado. Não, não dá pra falar isso apagado. Obrigado, é isso. Ajuda, Nath, que miserável. Ai, Nath. Ai, devagarbundo, ajuda. Ai, tu não é na frente, não. Cada um é pra ficar lá embaixo. Se correr um tiro nas costas, hein? Volta aqui. Eu vou tomar banho, eu quero tomar banho. Eu quero tomar banho. Eu quero tomar banho. Ai, assim, seu cateiro azul. É visto, é muito beijo. Peraí que eu vou diminuir a renderização aqui. Tá dando um pouco de medo. Ô, tô com fome. Meu Deus, meus gatos, tá tudo no alto. Por isso, tá um leque da peste. Ei, cara, eu vou tomar banho aqui. O que que é isso? Vai tomar banho? Ó, todo mundo é pra descer. Se não descer, vai levar tiro nas costas. Vai. Desce. Se me bater, eu jogo aqui de cima. Vem, viciado. Tu é paia, hein, mano? Corre, viciado. Vamos fugir, viciado. Corre. Vem comigo. Vem comigo aqui, ó. Cola em mim. Meu Deus, o cara me deu uma flechada. Menos um. Meu Deus. Calma, mãe. Seus pretos. É humilhação, você tem uma doze, velho. Fica querendo. Redshot. 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 Ó, tem uma plaquinha aqui, que que é isso? Prisão, strife on, hein? Que que é aquilo ali? Eu não vou mexer naquilo ali. Ó, comidinha. Que cês querem pro almoço, seus macabra. Me ajuda aqui, seus lixos. Seu que tá tentando escapar, hein? Ó, que eu vou dar um... Eu vou fugir, né? Seus pretos. Nem... E o que fez por cês fugir nesse vídeo, se eu coloco a TNT aí dentro? E aí, seus lixos. Cara, é muito burro. Ele caiu lá embaixo. Como é que é? Seus pretos arrombados, pra eles se desceram aí. Corre. Corre. Meu Deus. Eu tô no meio do almoço. Eu sou almo. Corre. Ele é ninja, cara. Nossa, Kai, quase que leva um tiro no pé. Ele tá de hack. Ele tá de hack, esse policial. Eu vou fugir. Eu tô sentindo a liberdade. Meu Deus, ele tá aqui. Pronto, hein? Você é mesmo, cara? É tão longe, não. Ah, meu Deus, eu morri de novo. Que bosta. Ninguém foge da minha pressão, o bem maluinho. Kaique, você acha que não teria aí, seu preto? Demônio. Demônio. Eu tô falando dos minimaps. Eu tô rindo. Nossa, não posso deixar vocês passarem por aqui. Aqui é uma sala de escape. Agora a gente tá sabendo como é que eu lanço aqui. Quero ver vocês passarem aqui. Ah, seu peito arrombado o cacique. Como é que você vê aqui, o seu satanás azul? Eu acho que ele pensa a paga. Seu macaco. Mano, a gente já põe o meu pai que tá doendo. Seu jabutiri de duas pernas. Desgraça, o jabutiri. Você não é foda, seu lixo. Cadê você, cadê você, seu lixo? Cadê você, ô lixão? Olha aqui pra mim, aqui, ó. Eu duvido de você me acertar aqui, ó, seu lixo. Eu duvido de você me acertar aqui, ó. É, eu vi duas flechadas aqui, ó. Ô, seu lixo. Eu faço a voltar pra prisão, porque o seu é foda. Mas a regra do minigame, né? Que não pode quebrar as coisas, eu sou assim, meu tio. Mas a gente é hack, velho. Eu botei no criagem e peguei coisa. Por isso que eu tava matando vocês, seu demônio. Seu demônio. Seu demônio. Caralho, eu botei no moleque umas 50 vezes, mano. Eu teria umas 3, só a gente não desgraça. Nerd, me dá coisas, nerd. Nerd, o que? O que? O que? O que? Vem cá, seu beso. Nerd. 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 Nerd, lixo. Nerd, o que você tá fazendo aqui, cara? Nerd. Nerd. Corre. Corre. Me ajuda aqui, cara. Cadê tu, Knight? A gente voltou pra buscar um... Cadê o Knight? Oh! Eu tô na saída do presídio já. Cadê tu, Knight? Oi. Oi, bicho. O Knight tava fazendo um treco aqui, velho. Que viagem clássica, Knight. Knight, vem. Vem, Knight. Cadê a Knight? Aqui é, Knight. Oh, Knight. Fode. Agora eu fugi. Eu tô com meio coração. Ei, peraí, doido. Vou matar essa vaca. Bora esportar essa vaca aqui, velho. Eu fugi. Esse puli já é muito ruim. Esse panda fedido. Esse panda fedido. Vixe, amor de panda fedido. É, pá, é. Vem até de mim. Vamos embora as novas... Bora terminar o vídeo. Todo mundo... Todo mundo dá TP pro panda. É, você que tem que botar, né, ô. Ninguém tem OP aqui. Fica parada aí, panda. Mata eu não, que a gente vai terminar o vídeo. Esse, ô, rato. Mata não, que a gente vai terminar o vídeo. Vingança. Vingança. Agora para. Fica aqui, fica aqui. Vou puxar os outros. Pera aí que vou puxar os outros. Ó, ó, tá vendo isso? Tá vendo isso, ó. Ó, pen. Essa é a minha vida, do amor. Essa parada parece um pênis, velho. Não, mate eu não, cara. Mate eu não. Silêncio. Aí. Aí, mouse, meu mouse tá ruim, desculpa. Ó, não tá ruim. Seu vesgo. Fico. Tá bom, vou finalizar o vídeo. Então, vamos finalizar aqui perto do quadro. Bora. Feliz, a pé do quadro Creeper. Creeper. Superman. Ah, seu oficial inútil. Seu. Preto. Isso aí, eu quero comida. Você quer o que? Quer comida? Não, mate. Você comi flecha. Pois é, galera, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo bem zoando. Se você gostou aí do vídeo, quiser que a gente traga novamente esse nosso convidado aqui, o Panda Lixo. Em algum outro vídeo, galera. Deixa aí seu like, seu favorito. Então é isso, galera. Falou, valeu. Não. E até a próxima.